e fala galera beleza pessoal tô trazendo aqui para vocês e já os novos jogos de graça para quem é membro assinante da PS Plus de dezembro galera vamos lá tá aqui já galera mano como eu sempre falo para vocês vale muito a pena ser assinante tá todos os meses ganhando jogo é a Sony vem dando dois jogos por mês né e cara agora com PS5 mano olha isso aqui esse mês simplesmente são três jogos dois jogos para o PS4 e um para o PS5 mano olha que coisa fantástica vale muito a pena vamos lá galera olha aqui ó temos aqui ó o Just Cause 4 vamos entrar aqui nem todo mundo conhece nem são sempre gosto de mostrar o trailer do jogo para vocês tá aqui que o jogo é disponível ó este preço pessoal o jogo vira teu tá estará disponível apenas do dia 1º do 12 de 2020 até 5 de janeiro esse mês a Sony tá tá fazendo uma coisa legal tá dando mais de um mês para galera conseguir baixar então vamos ver aqui se você tem trailer ou é não tem trailer do jogo só captura e é um jogo de ação tá é um jogo bem famoso é um jogo que promete ser bem bacana inclusive galera é um jogo que eu mesmo gostaria de jogar quero jogar jogar e vou jogar olha que da hora esse aqui esse carro que anda na água que louco mano é um jogo de ação e aventura né pena não está aparecendo aqui o trailer para gente conseguir mostrar para vocês aqui fala essa é uma oferta exclusiva do playstation plus para jogar esse jogo no PS5 talvez seja preciso atualizar seu sistema com software do sistema mais recente é possível jogar esse jogo no PS5 mas alguns recursos disponíveis no PS4 podem estar ausentes galera então usuários PS5 já fiquem também sabendo dessa divergência Zinha beleza o jogo é para um jogador só tá ele consome 43 gigas de espaço ou seja galerinha você precisa tá preparado como eu sempre falo se você ainda não tem espaço hoje não precisa fazer o download se você está viajando qualquer coisa que seja não faz o download garante que o jogo seja teu como vai aqui em baixar e confirma confirma a compra do jogo por zero reais não precisa fazer o download na hora você pode colocar para fazer o download depois mas você garante ter esse jogo após o dia 5 de janeiro então se daqui a seis meses um ano você quiser fazer o download você vai poder fazer o download galera tá aqui mas para finalizar um jogo para maior de 16 a data de lançamento dele foi do dia 4 do 12 de 2018 ou seja um jogo que tem apenas dois anos de lançamento bem legal porque geralmente os jogos que são dados eles são mais antigos né então achei bem legal vamos lá para o segundo jogo de PS4 é o Rocket Arena ó aqui galera ele já aparece ali como adicionar a biblioteca beleza aqui a gente o ér o o o o o é bem bacana parece um jogo bem divertido um jogo bem legal para jogar Final de semana tá chegando Gostei, gostei Vou fazer o download Dos dois inclusive Olha que top galera Esse aqui pode ser jogado Online de 2 a 6 jogadores Pô mano Gostei desse daqui E esse galerinha Mano, olha que da hora O lançamento dele foi dia 14 de setembro de 2020 Sony Obrigadão, gostei Um jogo novo Ah galera Gostei, já vou botar pra baixar E pra finalizar Pessoal, olha esse aqui Esse aqui é PS4 PS5, tá Ou seja Pra quem é dono de PS4 Esse mês vão ganhar Três jogos Três jogos pra quem é dono de PS4 Mês passado a Sony Em novembro né A Sony deu dois pro PS4 E um exclusivo pro PS5 Esse mês A Sony fez diferente Deu os três pro PS4 Sendo que um deles também Pro PS5 O PS4 Tchau! Tá aí também, pessoal, o famoso jogo das minhoquinhas, né? Difícil quem gosta de jogar e não conhecer o famoso Worms, né? Esse aqui é desde os primórdios da jogatina, né? A gente já conhece as minhoquinhas e os seus duelos, as coisas mais surreais que você puder imaginar. Muito louco. Mano, esse daqui, cara, pasme, mano, para tudo, para tudo. O jogo foi lançado esse mês. O jogo foi lançado no dia 1º do 12 e a Sony já deu de graça. Saca essa, mano, saca essa. É um jogo que pode ser jogado de 2 a 32 jogadores online. É um joguinho pequeno, precisa de apenas 2.69 GB, galera. Mano, vou... Olha só, mano. Sony, ó. Obrigado, brigadão. Já vou botar aqui... Tá aí, galera. Olha que legal. A gente compra o jogo. Então, bora, ó. Vamos colocar na biblioteca. Ah, eu já vou baixar o jogo pequenininho. Já vou fazer o download. Aqui. Esse Rocket Arena. Quero ver qual é a dele no final de semana. Então, já vou colocar aqui. Adicionar a biblioteca. É isso que eu falo, pessoal. Já adicionei minha biblioteca, tá? Eu já tenho ele disponível lá. Se eu não quiser fazer o download agora, não tem problema. Eu posso fazer o download depois. É o que eu vou fazer. Eu vou deixar o download para depois. E aqui o Just Cause 4. Mesma coisa. Aqui ele já pediu para fazer o download direto. Direto. Então, ok. Vou deixar ele já fazendo o download. Beleza? Eu vou encerrando o jogo por aqui, pessoal. Peço para vocês. Quem vem me acompanhando. Quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Dá o teu joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou desses jogos. O que vocês estão achando da PS Plus. O que vocês acharam de... Pô, jogo lançado esse mês já sendo de graça, mano. Top, top. Na moral. Então, compartilhe o vídeo. E bora jogar, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.